Jeff, fala sobre o déficit anunciado pelo governo. Não tem, eu não sei de que déficit a gente está falando, a gente se teve algum déficit na conta pública nesse período agora que foi anunciado, eu não vi e não é o tipo de coisa que pontualmente eu paro para avaliar. A gente tem o o que interessa é o fechamento do orçamento no final do ano. Então a gente vai ter aí períodos que tem algum nível de receita versus despesa maior, outros de receita através de despesa menor, o que interessa é o orçamento fechado do período como um todo. Ali é que me interessa o déficit primário, o fechamento com déficit zero e por aí vai. Então eu não sei exatamente de que déficit anunciado está falando, se saiu alguma notícia agora eu não vi. E não é o tipo de coisa que eu paro para olhar o pontual específico. Eu paro para olhar no final do período, quando tudo está feito, quando todas as decisões foram tomadas, quando tudo que dava para fazer, para remediar, gerar receita, reduzir gás, quando tudo que tinha para ser feito foi feito, ali é o que interessa, onde é que vai bater. E ali a gente ainda não está lá. A gente tem que ver como é que vai ser o cumprimento ou não do orçamento que foi setado. Então neste momento não tem nada para falar. O déficit, se você está falando do déficit desse mês, o déficit do trimestre passado, então não é o tipo de coisa que eu acompanho porque é pontual e é justamente o que é usado para instigar a tomada de decisão futura do governo. Se eu tenho um déficit pior do que eu esperava nesse momento, o que me diz é que nos próximos períodos eu tenho que ter uma receita maior ou uma redução no gasto para justamente poder remediar isso para que no final do período, quando não tiver mais nada que eu possa fazer, aquilo ali bata com o orçamento proposto. Esse é o ponto que interessa. Obrigado. Obrigado.